Meu nome é Elinaldo Ribeiro da Silva, tenho 45 anos e criei seis filhos sozinhos. A história de Elinaldo como pai solo começou em 2001, num primeiro momento com quatro filhos pequenos, sendo mais novo ainda com sete meses. Chegou um momento que a relação não deu mais e a minha ex-esposa resolveu terminar o relacionamento e aí veio a surpresa maior, que ela decidiu ir embora e não levar eles. Até porque também eu era muito apegada a eles e eu jamais deixaria ela levar. Para que ele conseguisse levar sustento para dentro de casa, era um cuidando do outro. As menininhas mais velhas, que eram uma de seis anos e uma outra de sete anos, foi que me ajudou, me ajudou a cuidar deles. Depois de dois anos, vieram mais duas crianças. Só uma teve a criação compartilhada com a mãe. E aí a surpresa, a mãe também foi embora e deixou mais um. Aí tive mais o Luan. Luan é um sexto filho fora dos dois casamentos. Aí tive o Luan também. Aí o Luan conviveu mais com a mãe dele, não conviveu muito comigo. Mas assim, no dia a dia o Luan estava com a gente também. E tudo isso numa época difícil financeiramente. Esse pai teve que tirar da própria boca para que os filhos pudessem ter o que comer. Quantas e quantas vezes eu dormi com fome, porque a comida não dava para todo mundo. Elinaldo era caminhoneiro e muitas vezes precisou levar os filhos junto na viagem. Segura o menino de um lado, vigia o caminhão do outro, dano com o menino aqui, puxa o menino para o colar. As dificuldades foram vividas e superadas juntos. E elas ajudaram a construir a personalidade de cada um. Eles aprendeu a conviver com pouco e a valorizar o pouco que eles têm. E hoje são filhos que reconhecem imensalmente o arroz que eles almoçam, a noite que eles têm para dormir em casa. Eles recompensam isso, eles reconhecem isso. Hoje, cada filho segue sua própria história. Alguns por perto e outros bem, bem longe. A Eliane Stefani mora no Japão, a 17 mil quilômetros de distância. Mas a tecnologia ajuda a diminuir um pouquinho essa saudade. Oi filha, bom dia, tudo bem? Boa noite, né? Que aí é a noite agora, né? Já são cinco meses do outro lado do Oceano Pacífico e o coração continua aqui, pertinho do pai. A gente passou muita dificuldade já e ele sempre trabalhou muito para cuidar da gente. A Jéssica, filha do meio entre as mulheres, está aqui no Brasil, em São Paulo. Já é mãe e sempre lembra da luta do pai para conseguir criar ela e os irmãos. Meu pai fez em mim hoje com feijão batido, com arroz, para poder dar para a gente dormir, com fome, para a gente poder comer. Os outros quatro permanecem em solo goiano, sempre exaltando a construção da história dessa família. Ele é a minha base, tudo o que eu preciso eu pergunto para ele antes, tudo o que eu vou fazer eu sempre pergunto a opinião dele, mesmo que eu não siga a opinião dele, né? Mesmo não convivendo, moro não junto, mas toda vez que eu precisava, ele estava disponível a me ajudar. No meio da dificuldade, a gente conseguiu ser feliz, é isso aí que torna a gente grande, a família feliz. Meu pai foi um cara massa demais, até hoje é. Meu pai é maravilhoso, eu sou muito grudado nesse homem, onde ele ia eu estava com ele. Cara, meu pai para mim é a melhor pessoa do mundo, não tem igual. A criação desses seis filhos sempre foi com muita partilha. A cada vez que um filho casava, saía de casa, o Elinaldo dividia o que tinha, os móveis e também as compras. O Marcos é o filho mais novo que ainda mora com o pai, mas ele não pensa, assim que casar, em levar algum móvel ou compra, qualquer coisa da dispensa. Ele pretende levar uma outra coisa. O que é, Marcos? Ah, eu vou levar meu pai comigo, né? Vive comigo, vai comigo. Nessa família, dá para ver transbordar carinho e amor. Heranças de um pai que não teve o próprio pai por perto, mas que fez questão de fazer diferente. Muito mais do que coisas, os filhos de Elinaldo carregam o melhor dele. Meu nome é Eliana Estefany, eu tenho 23 anos, eu moro no Japão e o que eu mais tenho do meu pai é o meu humor e a minha personalidade. Meu nome é Jéssica Mayara da Lucilva, tenho 26 anos, moro em Campinas, São Paulo. E o que eu mais pareço com o meu pai mesmo é a maneira de sorrir, agir com as coisas, o carinho, o amor. Meu nome é Juliano Lamara da Lucilva, tenho 27 anos e o que eu mais puxei do meu pai foi a temorzinha. Meu nome é Lua Felipe, tenho 23 anos e o que eu mais herdei do meu pai foi as palhaçadas. As brincadeiras. Meu nome é Marcos Paulo Ribeiro da Silva, tenho 17 anos e a melhor característica que eu peguei do meu pai foi tudo. Tudo que ele tinha, eu sou uma cópia exata dele. Meu nome é David William da Lucilva, eu tenho 21 anos e a característica que eu mais herdei do meu pai é tudo, tudo. Mas é um clone do outro, de personalidade. E nesse dia dos pais, com seis bons motivos para comemorar, aliás, 12, contando com os seis netos, Elinaldo deixa uma mensagem a outros homens que assumem, ou que deveriam assumir, a responsabilidade de criar um ser humano. Não abandona seus filhos não, abandona não, porque é lindo, é lindo. Você criar seis filhos, uma dificuldade danada, mas e depois vem a recompensa da qual você emociona só de falar, porque é maravilhoso. Quantas pessoas tentou tirar meus filhos de mim, oferecendo luxo, oferecendo vaidade para os filhos, casa boa, coisas boas. E eu não, vou criar todos juntos, todos juntos, sozinhos, não abandonei nenhum deles. E eu não, vou criar todos juntos, sózinhos, não abandona seus filhos.